Música Iniciamos o segundo bloco no programa do fato aqui na TV Atrão falando com o médico Irna Zolini Estamos falando é claro sobre diabetes Doutor Irna, no bloco anterior o senhor falava sobre os sintomas que a diabetes apresenta para o paciente E é uma doença que é comum aqui no nosso país ou enfim no mundo Eu gostaria de perguntar para o senhor como fazer para fazer a proflaxia, ou seja, prevenir a diabetes Em termos de prevenção, a diabetes tipo 1 é mais difícil Porque na verdade é um erro genético em que a pessoa destrói por um mecanismo autoimune Que você não sabe de onde vem, destrói o próprio pâncreas Então se você tiver um filho que vai ser diabético tipo 1, você não tem como fazer uma prevenção disso O diabetes tipo 2, como já foi dito, está relacionado ao modo de vida e principalmente a obesidade Então por que está tendo um aumento muito grande da diabetes agora? Porque a obesidade está se tornando uma epidemia mundial, um problema da saúde pública Então os diabéticos estão sobrevivendo mais, porque existe tratamento melhor E o fato de eu ter aumento da obesidade também aumenta a incidência de diabetes Então para quem não quer ter diabetes tipo 2, a primeira coisa é não se tornar obeso Dentro da estatística da diabetes, 90 a 95% da diabetes é do tipo 2 É só 5% do tipo 1 que é a mais grave A diabetes da criança e do adolescente é muito mais grave do que do adulto Então se você tem como fazer essa prevenção, comece com uma alimentação saudável Com exercício físico e a primeira coisa é não se tornar obeso Se você quer já prevenir um pouco essa doença E também não fumar, né? O fumar não seria tanto em relação a causar a diabetes Agora, existe um quarteto que é terrível para a tua saúde Que é você ser hipertensa, diabético, obeso e fumante Aí os 4 juntos fazem um estrago no teu sistema circulatório Com risco de doença cardíaca vascular muito grande Doutor Irnazul, a gente até pouco tempo atrás ouvia muito falar A questão do mundo, que era a questão da desnutrição E me parece que de uns tempos para cá A grande notícia que tomou conta da imprensa É exatamente o excesso de peso Que parece que mata mais hoje do que a fome no mundo, né? Como é que o senhor avalia a questão hoje do diabetes, da obesidade na infância? Geralmente é por erro de modo de vida O que você vê em casa hoje? Uma criança na internet comendo chocolate e tomando refrigerante Ela tem um consumo alto energético e não gasta energia Ou seja, tem uma incidência de obesidade na criança Eu fiz uma aula minha, eu mostrei um comparativo de incidência De 20 anos para cá, aumentou mais ou menos 500% a obesidade infantil Quando você citou o problema da fome Tem um trabalho da USP, que eles fizeram um estudo no Brasil E chegaram à conclusão seguinte Que existe um lugar no Nordeste Que você teria que fazer um monitoramento da fome Tem um lugar no Nordeste que você tem que ficar de olho Porque talvez ali tenha um problema em relação à desnutrição O resto do Brasil não tem esse problema Então o problema hoje é excesso de comida Você não sabe se alimentar Você não pratica mais esporte Você não pratica atividade física Erros de dieta e consequência disso é obesidade Eu sempre falo para os meus pacientes Mas eles falam assim Mas eu engordo e não como tanto Compare com a tua conta bancária Se você deposita mais do que você gasta Você tem saldo e o saldo vai aumentando Isso é a tua gordura Não tem como a gordura entrar por outro lugar A não ser pela boca Então é a tua dieta que é errada Então às vezes a pessoa acha que come pouco Mas dentro daquele valor calórico Do que ela come e do que ela gasta Está sobrando Está sobrando, nós somos preparados Para não desperdiçar nada A gente guarda como gordura Para um dia que não tiver comida A gente utiliza essa gordura Doutor Irno, tem alguns casos Que a gente tem acompanhado Pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica A redução do estômago E tinham um problema de diabetes Não apresentaram mais o diabetes A partir da cirurgia É uma cura? O que acontece nesses casos? Não é a cura em si pela cirurgia bariátrica Você fazendo a cirurgia bariátrica Primeira coisa, você vai perder peso E o mecanismo básico da diabetes do adulto É a resistência à insulina causada pela obesidade Então se você reduz a quantidade de célula gordurosa A tua insulina começa a funcionar melhor Então isso já é um modo de você ir tratar a doença Existe hoje a famosa cirurgia metabólica Que você fazendo essa cirurgia bariátrica Você tem um desvio de alimentação a nível de intestino E isso modifica a produção de hormônios Que auxilia no tratamento da tua diabetes Só que não pode se iludir que você vai curar a tua diabetes Com uma cirurgia bariátrica O fato de você emagrecer com a cirurgia Vai te ajudar muito A gente tem acompanhado os pacientes operados Primeira coisa que melhora muito é a diabetes Pode não curar, mas diminui muito a tua quantidade de medicação E outra coisa que vem associada à obesidade É a hipertensão arterial, a pressão alta Então nos pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica Muitos deles param de usar medicamento Tanto para a pressão alta como para a diabetes Isso não quer dizer que você curou a doença Se você voltar a engordar Ou esse mecanismo da resistência continuar persistindo Pode ser que mais tarde você volte a ser diabético Doutor, eu gostaria de sinta que o senhor falasse Para os nossos testificadores É importante isso O que o senhor teria para dizer com o profissional da área Que trabalha as questões do diabetes Para aquele hoje que está sofrendo diabetes E que tem o filho lá Que tem esse mesmo histórico familiar O que o senhor teria para dizer para eles? Então se você tem diabetes Ou a tua família tem um histórico forte para isso Ele passou pela fase do diabetes tipo 1 Ele não teve essa diabetes mais grave Prepare como modo de prevenção para o diabetes tipo 2 Ele tem uma incidência maior do que a população geral Então o que você tem que fazer? Primeiro, orientar a dieta Orientar para que ele pratique exercício físico E que faça exames de rotina Independente de ter sintoma ou não A diabetes tipo 2, a incidência aumenta muito A partir dos 40 anos Não quer dizer que não tenha mais cedo Mas é a partir dos 40 anos que você faz o seu check-up anual E faz sempre uma dosagem de glicose Fez a dosagem de glicose Começou a alterar Existem já os níveis Antes se considerava diabético a partir de 126 Hoje a tendência é que se baixe esse valor E a sociedade americana de endocrinologia A partir de 100 hoje já fica de olho Se é uma glicose Deu mais do que 100 Você não é diabético ainda Mas não deveria ser acima de 100 Tem que ser menos do que isso Se você faz esse acompanhamento E começa a perceber Que isso é devagar Não é rápido Que você está subindo o seu nível de glicose Você vai ver o que pode ser feito com esse paciente Ele é obeso, vamos emagrecer Vamos reduzir a ingesta calórica Principalmente o doce e os carboidratos E vamos fazer um controle Para ver se ele precisa de medicação Não esperar chegar aos 50, 60 anos Às vezes com um infarto Que é uma das complicações da doença cardiovascular Causada pela diabetes Daí você vai descobrir que o paciente é diabético Ele tinha lá 180, 200, glicemia Sem sintomas Só que não sabia que era diabético Se ele tivesse feito um exame de rotina Teria descoberto Então orienta Nesse caso O teu familiar Em relação à dieta Ao exercício E exame periódico de E esse exame pode fazer também nos postos de saúde, não é doutor? Pode fazer em qualquer laboratório No posto de saúde existe aquele aparelhinho Que é o HGT, o famoso Ele não é tão sensível como o exame de sangue Mas é um parâmetro bom Para você saber como é que está toda a glicose Chegamos ao final do segundo bloco E voltamos logo em seguida Não sai daí Estamos falando com o médico Irdazuline Falando sobre diabetes E voltamos logo em seguida E voltamos logo em seguida E voltamos logo em seguida E voltamos logo em seguida